Música Mais de 31 mil pessoas beneficiadas. Esse foi o saldo positivo das ações desenvolvidas pelo projeto Justiça Itinerante no ano de 2015. Foram 6.797 audiências realizadas, 4.638 sentenças proferidas, 5.152 documentos emitidos e 25 casamentos coletivos organizados, além de atividades nas áreas de educação e bem-estar. Em 39 etapas do projeto durante o ano, uma das ações de grande destaque e também um dos serviços mais procurados pela população foi o casamento coletivo, que oficializou gratuitamente a união de 2.307 casais. Estou muito feliz, primeiramente porque eu tenho um bebê de 6 meses. É um prazer ele crescer na presença dos pais casados e que Deus nos abençoe e que nós vemos juntos há muito tempo. Além dos casamentos coletivos já convencionais, em 2015 o projeto inovou e no mês de outubro realizou um mutirão de casamentos dentro do sistema prisional de Alagoas, levando cidadania a 256 detentos que participaram do evento. Já em dezembro, outra cerimônia realizada pelo projeto legalizou a união de 14 casais homoafetivos no Complexo Cultural do Teatro Deodoro. Não é a simbologia do casamento, mas sim os direitos que esse papel lhe traz. Abre uma brecha na questão da jurisprudência para a adoção, a questão da pensão, a questão da separação, partilha de bens. Direitos que até 2011 só casais heterossexuais tinham. Em 2015, o projeto Justiça Itinerante também esteve em diversos bairros de Maceió e no interior do estado, levando atendimento a 8 mil pessoas e solucionando 710 processos de menor complexidade, como divórcio consensual ao varal judicial, retificação de documentos, alimentos e suprimento de óbito. A população também se beneficiou com a emissão de 1.909 documentos, como RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e cartão SUS. O programa Justiça Itinerante também contribuiu em 2015 para a realização do primeiro mutirão fiscal do estado e ainda esteve presente nas Semanas Estaduais da Conciliação e na Semana Nacional de Conciliação, quando 2.346 audiências foram promovidas e 1.516 sentenças foram proferidas. Para o coordenador do projeto, o juiz André Geda, o resultado foi bastante satisfatório e só foi possível graças à união de forças dos que integram o programa e de parceiros da Justiça Estadual. O projeto é muito importante, como você falou, porque gera justamente cidadania para a população. Então, graças a Deus, tivemos êxito no ano de 2015. O projeto só é exitoso com uma conjugação de esforços. Todo o apoio da presidência, dos desembargadores, do nosso subcoordenador, Diego Dantes, da equipe da Itinerante, dos colegas magistrados, que uma vez solicitados, sempre deram as mãos justamente para a conjugação da realização dessas etapas. Todas essas parcerias justamente contribuem para esse resultado maravilhoso. O projeto só é o resultado maravilhoso.